Sua Alteza Imperial Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, encontra-se com o deputado federal, General Paternelli, na Câmara dos Deputados em Brasília, hoje, dia 13 de outubro de 2021. O assunto é o bicentenário da independência do Brasil. Também será discutido o bicentenário de Frei Galvão e o projeto A Jornada dos Príncipes. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E se puder, compartilhe. A Jornada dos Príncipes